Eu já estou recebendo em nosso estúdio, no dia de hoje, o doutor André Garcia, urologista, encaminhado pelo Hospital Uopecã. E, claro, vamos falar um pouquinho sobre Novembro Azul. Vamos falar um pouquinho sobre a sua saúde, hein, meu amigo? Você está se cuidando direitinho? Nós vamos, num bate-papo aqui, conversando com o doutor André, a respeito do câncer de próstata, que é o mais falado. Claro que tem câncer de testículo, tem câncer de um monte de coisa, né, de pênis. Mas hoje nós vamos falar a respeito do câncer de próstata. Então fique aí e preste atenção. Tudo bem contigo, doutor André? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, doutor, vamos falar sobre Novembro Azul, então. Esse comentário de que não é só novembro que o homem tem que cuidar da saúde foi bastante importante e pertinente. Esse é um mês que a gente aproveita, né, para enfatizar mais isso, da saúde do homem como um todo. Desde 2008 começamos, então, com o Novembro Azul. Claro, com enfoque maior no câncer de próstata. Mas lembrando de outros detalhes, né, da saúde do homem que precisa ser incentivado, que precisa ser lembrado. Nós estamos falando de um grupo, né, um grupo que é o grupo masculino, que tem muitos tabus, muitas dificuldades para ir até o médico. O homem tem muito daquilo que nunca vai acontecer com ele. Sim, isso acontece com o vizinho. Sim, isso. É um grupo que não faz prevenções, que não adere bem a tratamento. Então, esse é o mês de lembrar, né, mas claro, para que essa lembrança persista durante todo o ano. Exatamente, para sempre, enquanto você viver. Sim, sempre. Né, doutor? O enfoque do câncer de próstata, nós vamos estar falando de uma doença que é bastante incidente, né. Nós temos uma estimativa de 65 mil, um pouco mais de 65 mil casos por ano no Brasil. Os números, assim, o enfoque nos números é para chamar atenção mesmo. Nós temos uma doença que tem uma mortalidade, uma morte a cada 42 minutos. Meu Deus, é muito. Nós temos um a cada nove homens terão o diagnóstico do câncer de próstata. Então, estamos falando de uma doença extremamente, com uma incidência extremamente alta, com uma mortalidade que ainda é alta, e vocês vão entender o porquê que ela é alta, por falta de procura, né, e causa um impacto na saúde, qualidade de vida, e não é só do paciente, é da família, e por isso que nesse momento a gente chama a família para vir junto, né, e incentivar essa busca pela saúde, essa procura ao médico. Doutor, uma pessoa que é cometida, um homem que é cometido pelo câncer de próstata, ele, né, foi em tempo, tudo, fez a cirurgia, o tratamento, ele passa a tomar um medicamento para o resto da vida dele, como se fosse um supressor? Nem sempre. Para falar a verdade, o paciente que chegou a tempo, quando a gente diz a tempo, numa doença ainda inicial, uma doença de, ou seja, um baixo risco, muito provavelmente esses pacientes farão um tratamento curativo e ficarão apenas com esse tipo de tratamento, ou cirúrgico, ou radioterápico, a grande maioria dos pacientes acabam ficando com tratamento único, né, alguns pacientes, dependendo da evolução e do acompanhamento, podem apresentar necessidade de serem medicados como complemento ao tratamento. E tem aqueles também que a gente já não consegue propor, então, os tratamentos curativos, e esses sim serão medicados para a vida toda. Pode acontecer do câncer recidivo? Pode, né, e por isso que o acompanhamento é importante. A gente tem alguns dados que a gente coleta durante o início do tratamento que vão dizer que alguns pacientes têm mais chance dessa doença voltar ou menos chance. Mas é o segmento que é mandatório em nos dar essa resposta, se essa doença vai voltar ou não. O câncer de próstata pode deixar o homem potente? O câncer de próstata por si só, não. Agora, o tratamento para o câncer de próstata pode, né. Nós temos incidências tanto com o tratamento cirúrgico, quanto para o tratamento radioterápico, com incidências, cada um com suas respectivas incidências. E também quando a gente faz o que a gente chama de bloqueio hormonal, que é o bloqueio do testosterona no tratamento, também pode atrapalhar na potência. Agora, a potência, ela tem tratamento, né. Então, não é porque eu tratei para um câncer de próstata e estou impotente que eu não tenho mais tratamento e não terei mais atividade sexual. Isso nós temos alternativas. Claro que isso também está dentro da preocupação do médico, do urologista, em tentar eliminar esse problema bastante sério que é o câncer de próstata, porém com o mínimo de sequela possível. E para isso também nos ajuda o quanto antes isso for diagnosticado. Agora, o homem que foi cometido de câncer, por exemplo, de próstata, que não é o inicial. O inicial faz cirurgia e às vezes está livre, né. Sim. Entre aspas. O cuidado continua. Mas o que pode deixar um homem potente pode ser rádio e tudo mais? Químio? A verdade, sim. A potência, para falar a verdade, ela está relacionada com vários fatores. A idade. Até o psicológico. O psicológico, com certeza, o relacionamento, o estresse, outras doenças que estão associadas, como pressão alta, diabetes, a hipercolesterolemia. Daí junta tudo. Então, esse conjunto de fatores, mais o tratamento proposto, que irá resultar na diminuição, ou perda da potência, ou manutenção da mesma. Hoje, os homens, que idade, mais ou menos, são mais acometidos pelo câncer de próstata? Idade? A verdade é que quanto mais se vive, maior a chance de ter o câncer de próstata. A recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Urologia é que a partir dos 50 anos, para aqueles pacientes sem fatores de risco, se inicia a investigação com PSA e toque retal. Aqueles pacientes em que tem história familiar positiva, pai ou irmão, os pacientes negros, pacientes obesos, esses pacientes tendem a ter uma doença mais cedo. E também mais agressivas. Então, a recomendação para esses pacientes seria começar aos 45 anos. Nossa, cedo. Agora, porque, vamos colocar o negro. Eu sempre acho que o negro é tão forte, é resistente a um monte de coisas. Mas ele é mais vulnerável? Começa mais cedo? A verdade... Pode aparecer mais cedo? Nós temos uma incidência maior, isso dados estatísticos, nessa raça, na raça negra. Então, assim, não é por ser mais frágil. Isso é uma característica mesmo. Doutor André, os homens hoje, eles vão mais, estão mais preocupados, eles estão em busca de informação a respeito da saúde dele? Pode ser bem melhor. Vem melhorando. Essas campanhas servem para isso. Lembrando que essas campanhas, elas entram na sua casa, elas entram na sua empresa. Porque o objetivo de cuidar da saúde, o homem tem que cuidar da saúde dele, porque assim ele está cuidando da saúde da família, porque assim ele vai continuar produzindo. A empresa também tem muito interesse nisso, né? Então, a gente vê bastante pacientes que são encaminhados para a gente, porque é a empresa que solicitou a obrigação dos exames. Existem. Acaba exigindo. Então, mas isso tem muito o que melhorar. Por exemplo, por dados estatísticos, nós sabemos que menos de 50% dos pacientes do SUS, eles foram pelo menos uma vez ao urologista. Em torno de 44%. É muito pouco ainda. É muito pouco. Então, nós estamos falando de um grupo em que a procura é pequena, o interesse é pequeno, a preocupação é pequena. E isso precisa ser incentivado. Precisa ser incentivado. Nós temos um grupo que, se comparar com as mulheres, vive menos, morre mais cedo. Por quê? Porque se preocupa menos com a saúde, se preocupa menos com a atividade física, se preocupa menos com a alimentação saudável, se preocupa menos com ir ao médico. Então, com a própria higiene corporal, não vai ao dentista. Então, esse grupo é um grupo que, por mais que o homem seja esse pensamento, que seria a força familiar, é um grupo bastante vulnerável devido ao hábito, aos costumes, fazendo com que esses pacientes venham a morrer mais cedo, ou sofrer mais cedo por determinadas doenças, porque não procuram atendimento ou aconselhamento. Puxa vida, que triste. Agora, seria bom nessas empresas adotassem isso, exigir? Tem bastante que já faz isso. É bom. E é bastante comum a gente receber pacientes, porque começou através de uma exigência da empresa. Doutor, vamos falar agora, sintomas. O que o homem sente, o que ele sente que pode ser um começo de câncer, ou já está cometido e nem se deu conta? A verdade é que os sintomas relacionados ao câncer de próstata podem ser uma obstrução urinária, dificuldade para urinar, um esforço urinário, pode ter sangue nessa urina, pode ter desconforto, dor óssea, emagrecimento, anemia. Mas esses são sintomas de uma doença já mais avançada. E quando a gente fala numa doença mais avançada, você vai tirando o potencial de cura do tratamento. Então, o que a gente precisa entender é que o câncer de próstata, ele não dá sintomas nas suas fases iniciais. Então, não tem porquê de esperar sintoma para procurar o médico quando se trata de câncer de próstata. Por isso que é importante a gente fazer segmento, a gente fazer acompanhamento. A palavra prevenção não encaixa muito, porque você não vai evitar de ter o tumor. A intenção de você fazer esse tipo de segmento é descobrir precocemente. Exatamente. Fazendo com que a chance de cura alcance índices acima de 90%. Quando a gente fala de uma doença tão séria, tão grave como é o câncer, falar numa chance de cura maior que 90%, a gente até fala, poxa, então o câncer não é assim tão ruim? É ruim sim, com certeza. A mortalidade está aí para mostrar isso. Mas quando diagnosticado e tratado exclusivamente no câncer de próstata, a gente sabe que o potencial de cura acaba sendo bastante alto. Então, de regra, a gente tem que entender que o câncer de próstata não dá sintoma. É melhor pensarmos assim. Acho que a maioria dos câncer são silencioso, né? Inicialmente sim, né? No começo é. E o câncer de próstata não é diferente. E ele demora bastante para dar sintomas. Quando a gente fala assim de uma doença sintomática, o tempo para o diagnóstico que foi perdido é anos. Então, a importância de procurar o médico sem sintoma, ela tem que ser sempre esclarecida para a população em geral. A mulher faz o exame ginecológico anualmente, até duas vezes por ano, mamografia e tudo. E ela está sempre, o médico está acompanhando ela sempre. Se acontecer, né? De uma consulta ou outra, um exame, né, doutor? É o inicial. Então, está em tempo de tratar e você não sofrer tanto. Sim, com certeza. Passar por rádios, às vezes quimioterapia, né? Faz uma cirurgia, um tratamento. Às vezes você foge desta parte. Doutor, eu vou te deixar à vontade para você deixar um recadinho aí para os seus amigos. O que a gente tem que levar em consideração, então, de tudo que a gente conversou é que, primeiro, para você, homem, que está preocupado com a família, está preocupado com os cuidados dos seus próximos, lembre-se que para você ter essa força, para continuar cuidando dos seus próximos, você tem que estar saudável. Então, tem que procurar ajuda, tanto da família, dos amigos, do médico, aconselhamento, melhorar a sua qualidade de vida. Isso vai desde coisas básicas, como a parte alimentar, higiene, as situações mais sérias, como são os tumores. Então, a gente tem que pensar que para a gente produzir, que para a gente cuidar, a gente tem que estar bem. Esse ano é um ano que está sendo muito difícil para todo mundo, com essa pandemia, nós vimos isso dentro dos hospitais, a busca por consultas, a diminuição das cirurgias por câncer, mas o câncer está aí, não diminuiu o câncer, não diminuiu os pacientes que têm que fazer o diagnóstico, não diminuiu os pacientes que deveriam estar operando ou tratando, mas nós vimos essa diminuição da busca por causa de toda essa pandemia, as dificuldades, do ponto de vista até econômico, que a gente vem passando, e isso não pode ser menos importante. Nós não podemos pensar apenas na pandemia, apenas nas dificuldades que estamos tendo, e esquecer da saúde. Então, em tempos de tantas dificuldades assim, que a gente tem que lembrar ainda mais de que a saúde é uma só, que nós temos que nos cuidar, para que alcançamos a cura nos tratamentos de maneira menos sofrida, com menos efeitos colaterais do tratamento, e para que isso aconteça, o diagnóstico precoce é importante. Doutor, obrigada. Obrigado, você. Gostei muito de receber aqui o doutor André Garcia, urologista, no estúdio do programa da Tamiris. A qualquer momento, ele pode voltar aqui para o estúdio. Se você ficou em dúvida, você gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor, por favor, nós temos aí várias páginas, deixa o seu recado, e ele volta e responde para você. Que Deus abençoe grandemente, doutor, e sucesso sempre. Que abençoe a todos nós. Amém, amém.